E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Leandro, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você tá procurando uma aquisição de um perfume árabe, que se parece com esse cara aqui, ó, perfume de nicho, que custa caríssimo, Hassivad Nishani, galera, trago pra vocês hoje aqui, ó, Aldana, é um perfume da empresa Latafa, só que é uma linha de nicho. Aqui, ó, tá escrito aqui, ó, Nishi Emirates. Aqui atrás, aqui, ó, Nishi Emirates Perfums. Todo lacrado, lacradinho, lacradinho. Comprei esse perfume na Dubai Stories. Lá você também encontra um monte de perfume em cima do balcão que você pode experimentar, pessoal. Você pode estar passando na pele, sentindo na sua pele qualquer perfume sem compromisso nenhum. Uma das lojas mais top, você não encontra em site nenhum, tipo esse perfume aqui, mais em conta do que lá. Você não encontra. Você não encontra, pessoal. Com certeza você vai pagar aí 50 de 70, de 50 a 70 reais mais barato nesse perfume aqui. E sem contar também que você vai estar lá na loja comprando. Não vai ter que pagar frete, não vai ter que pagar nada. E você pode também estar experimentando os perfumes sem compromisso nenhum, galerinha. É isso mesmo. É lá no Shopping Galeria Pagé, da 25 de março, no térreo, no Box 9, pessoal. Lembrando que tem duas entradas, tá bom? Então, galera, vou deixar tudo na descrição pra vocês aí, bonitinho, pra vocês não estar se perdendo quando eu for lá. Eles também enviam via Sedex, parcela em 12 vezes sem juros. Faz um monte de coisa lá, pessoal. E os perfumes são todos originais, com selinho de autentificação. Tudo perfume top. Todos os perfumes que você imaginar, árabe, tem na loja. E aqui eu também tenho, pessoal, o decantezinho Hassivad Nishani, tá bom? Tenho aqui o decantezinho Hassivad Nishani. E eu preciso ver também se esse perfume aqui, ele vai bater o Makaten, da empresa aí In The Box. Porque esse perfume, a similaridade é brutal. Esse perfume Makaten da In The Box. Então aqui, vamos abrir essa criança aqui, pra ter nossas primeiras impressões. Então vamos abrir essa criança aqui. De um perfume só ser gostoso, vai valer aí o valor que eu paguei nesse cara, tá? Você pode pesquisar aí o site, o valor dele, que com certeza é mais barato. Sem contato, você chegar lá e falar assim, ó. Eu vi o vídeo no Leandro, Leandro YouTube. Pode falar isso. Que vai ter o desconto em qualquer perfume que você comprar. Na compra que você quiser, você vai ter um desconto em cima. Olha a caixa da criança. Selo de autentificação. Muito top. Vamos abrir aqui logo. Que eu quero sentir esse carinha aqui na pele. Olha a caixa desse perfume. Olha só. Muito top. Ó. Vem um livrinho aqui, galera. Vem um livrinho. E o cheirinho de novo, que top. Todos os perfumes do Latafa agora aqui, ó. Eles colocaram aqui, ó. Muito top. Vamos deixar o livrinho aqui de lado. O importante tá aqui, ó. Olha, tem um alto relevo aqui na caixa também, ó. Olha essa caixa por dentro. Que sensacional. Vamos abrir aqui pra ver essa apresentação maravilhosa. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Olha só que top, pessoal. Olha isso. Você é louco. Você tá de brincadeira comigo. Hã? Vamos tirar a criança aqui, ó. Deixar aqui já pra vocês tá vendo aí, ó. Olha isso, galerinha. Que caixa sensacional que é essa. E aqui tá o perfume, galera. Que espetáculo de frasco que é esse, galera. Olha só. Isso aqui lembra aquelas casas que tem esses negócios aqui. Aqueles castelos de príncipe, né. Muito top. Vem escrito aqui, Haldana. Uma coisinha árabe aqui que eu não sei falar. O que que é? Aqui embaixo aqui vem mais algumas especificações. Vamos ver então se o perfume é tudo isso mesmo. A tampa é a mais pesada que eu já vi da Latafa. É a tampinha mais pesada que eu já vi. Dá até pra rodar como pião isso aqui, ó. Parece um pião. Então vamos espirrar ele na mão. E espirrar o original aqui desse lado. Duas espirradas. Olha só o borrifador do cara. Olha o borrifador. Borrifador topíssimo. Borrifador top. Galera do céu. Que perfume lindo. Olha só o borrifador dele aqui, ó. Que coisa linda. Vem junto aqui com essa parte aqui, ó. Que borrifador de qualidade que é esse. Galera, galera, galera. Deixa eu espirrar aqui o original aqui na mão. Espirrar o original aqui na mão pra não acabar. Um pouquinho só, né. Galera. Vamos primeiro ver as notas. E agora a gente vai ver as notas. E esperar secar a criança, né. Galera, e as notas de topo é abacaxi, toranja e bergamota. As notas de topo. As notas de coração é cedro, patchouli e jasmin. E as notas de base é musgo de carvalho e notas de madeiras, pessoal. É isso mesmo. Notas de madeiras. Vamos lá aqui agora pro cheiro. Vamos lá pro cheiro. Vamos ver primeiro aqui o original como é que tá. Galera, 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 galera. O decantezinho valeu cada centavos o que eu paguei nessa criança aqui, ó. Beirando aí na faixa de quase cem reais, galera. Valeu muito a pena eu pagar no original pra gente fazer esse teste aqui. E agora que secou na mão, tá oleoso, mas tá aqui, ó. Bem grudadinho na mão os dois, ó. Mesma oleosidade, tá bom? Vamos lá agora aqui pro Aldana. Que é uma linha de nicho da empresa Latafa. Amo essa marca Latafa. Vamos lá. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando todos os Latafa que eu tenho, tá, pessoal? Vamos lá aqui. Luau, 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 galera. O cheiro deste perfume, galera, galera, galera. Gente do céu, o perfume é top. Galera. Deixa eu já falar pra vocês aqui. O perfume em si, ele é muito top. Não está parecendo pra mim como um perfume tipo com umas 90% de similaridade. Tipo um clone. Não, pessoal. Esse abacaxi desse perfume aqui, ele tá me lembrando mais. O Lafursan. O Lafursan, que é o perfume que a Bruna Perfumolândia ama. Ela deve ter esse perfume e sabe bem do que eu tô falando. Ou já deve ter colocado o nariz nesse carinha aqui. Ele tem um abacaxi docinho de saída. Vamos ver aqui, deixar o tempo passar. Tem um abacaxi docinho. Tem aquele leve musgo de carvalho que ainda tá aparecendo. Mas tem a toranja aqui que já tá evidente também com o abacaxi. A fumaça dele, o esfumaçado dele. O esfumaçado dele tá bem fraquinho na pele. Tá aparecendo ainda. Não tá tão visível. E esse perfume aqui, galera. Ele é um abacaxi totalmente esfumaçado. É um perfume denso. Fechado. Isso aqui já é um perfume que já dá pra usar no dia a dia. Entendeu? Pra passear com a namorada, ir pra um cinema. Dá pra usar no calor intenso. Isso dá pra usar no calor intenso. Porque não é um perfume explosivo, forte. Igual o Rassivad Nishane. Então aqui, se eu pegar o Makata, andar em The Box. E espirrar aqui na minha pele, galera. Esse perfume aqui tem a similaridade... Olha o cheiro vindo. Tem a similaridade absurda com a saída agora que tá aqui. Eu espirrei até mais pra cá pra não espirrar aqui. Tá bom? Pra mim comparar daqui com o Fossecano. Esse Makaten aqui tem a similaridade absurda. É praticamente um clone. Um clone do original. Parabéns pra In The Box por ter feito uma maravilha dessa daqui. É o perfume número um do Júnior Barreiro, o Rassivad Nishane. E ele já secou já vários frascos desse carinha aqui, ó. Entendeu? O Júnior Barreiro já secou já vários frascos desse cara. E ele não... E ele tem razão. Esse perfume aqui é top. Mas o cara falou a verdade quando fez o vídeo falando que esse perfume aqui é top, pessoal. Entendeu? O perfume é sensacional. Sensacional. Gente, o perfume, ele segue o seu caminho próprio. Ele tem aquele abacaxi mais docinho. E aos pouquinho, demorando um pouquinho, vai começando a aparecer o Rassivad Nishane original. Demora um tempo na pele aí pra ele começar a aparecer. Mas lembrando que o Rassivad Nishane original, tanto o Makaten, ainda em The Box, são perfumes totalmente explosivos. São perfumes muito top. E esse daqui é um perfume mais fraquinho na pele, tá bom? É um perfume que vai fixar bem na sua pele, provavelmente. Que é um perfume que é de nicho, tá? Ele é um perfume Eau de Parfum, como tá escrito aqui na caixa. Vai fixar bem na pele? Vai. Mas ele é um perfume que ele abre com uma notinha mais docinha. Por isso que ele é um perfume compartilhável, tá bom? É um perfume bem suave, docinho, amadeirado, com aquele abacaxizinho. Por isso que é um perfume unissex compartilhável. Vale muito a pena, tanto mulher quanto homem, conhecer esse perfume aqui. Esse carinha aqui, ó. Perfume é top e vale cada centavo. Valeu cada centavo eu ter comprado esse cara aqui, lá na Dubai Store. Não comprem ele achando que você vai ter um perfume parecido com o Rassivad Nishane. Pelo amor de Deus. É apenas uma lembrança muito distante, olfativa. Vamos ver agora aqui o perfume que passou uns cinco minutos. Galera, nesse exato momento, as notas de madeira com musgo de carvalho e tá subindo um leve esfumaçado junto com o abacaxi, tá ficando um pouco mais parecido. Mas o abacaxi aqui ainda continua docinho na pele. Deixa eu ver aqui a abertura. Ó, a abertura dele já abre já com o abacaxi mais doce, que não tem nada a ver com o Rassivad, tá bom? E aqui, aqui dos cinco minutos, seis, sete minutos que passou aqui na minha pele, ele já tá já um pouco mais parecido. Mas mesmo assim, tem só aquela lembrança olfativa, tá bom? Não chega nem a ser um Makaten da vida. É um perfume que vale cada centavos que eu gastei aqui e que é muito melhor do que o La Fursam que eu tenho. Entendeu, pessoal? Muito melhor do que o La Fursam esse perfume aqui. Porque ele tem... Ele é diferente. Porque o La Fursam, ele tem só aquela nota de abacaxi do começo ao fim. Aqui não. Ele já tem... Ele já é um mais complexo, entendeu? Já tem outras notas. Tem o musgo de carvalho, a laranja, a toranja, o abacaxi. Tem o esfumaçado das notas de madeira com o musgo de carvalho. E o perfume vale muito a pena, galera. Acho que ele também deve ter patchouli, bergamota. Acho que é isso as notas que eu li. Mas se você estiver com dúvida em comprar esse cara aqui, vai até a Dubai Story. Porque lá na Dubai Stories, em cima do balcão, tem todos os perfumes assim, abertos pra você sentir na pele na hora e saber se você quer levar ou não. Às vezes ele não vai ter nem lá. Já deve ter acabado o estoque ou deve ter um ou dois, entendeu? Mas tem muito perfume. Às vezes você não gosta dele e estiver lá, mas gosta de outro e leva outro, entendeu? Vamos ver agora aqui, ó. Agora os dois perfumes já estão se parecendo um pouco mais. A similaridade dos dois já está bem bacana aqui, tá bom? Mas aqui, o abacaxi desse perfume aqui, ele já é um abacaxi mais doce. Não é aquele abacaxi que eu vejo aqui, que é aquele abacaxi, aquele esfumaçado, que é aquele perfume denso que só pode usar à noite, em festas, entendeu, pessoal? Em noites de climas amenos. Isso aqui, isso aqui, o Rassivad Nishani, você não consegue usar no calor nem ferrando, né? Nem pra isso, pessoal. Nem com poucas borrifadas, não tem como. Agora, esse cara aqui, dá pra usar durante o dia, em todas as estações do ano, tá bom? Esse perfume aqui é top e vale a pena conhecer. O perfume é muito gostoso, e eu tenho certeza que as pessoas que vêm aqui em casa sentir esse perfume no nariz, vai elogiar e vai falar que o perfume é top. Qualquer pessoa. E ninguém vai te elogiar. Esquece isso, em balada, em lugar nenhum. Mas se a pessoa te conhecer e te abraçar, ela vai falar, mano, que perfumão que você tá usando. O perfume é muito gostoso e vale a pena, pessoal. Mas a similaridade não tem muito a ver com o perfume original. Só mesmo na secagem que ele tem aquela similaridade com o original. Mas é um perfume que eu comprei não por causa disso, mas foi que eu senti lá, e eu senti ele um abacaxi diferente do Clube Denouy Intense, um perfume diferente do Hacivá, um perfume diferente do Makata, um perfume diferente do La Fursa. Entendeu? Então por isso eu comprei esse cara. E se você curtiu esse vídeo, deixa aquele dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as novas notificações. Para você ficar por dentro de todos os vídeos que estão vindo por aí, beleza? Tem muita coisa para vir ainda aí, pessoal. Então é isso, galerinha. Fiquem com Deus e até uma próxima. Deixem nos comentários também o que você achou do vídeo. Olha, parecendo um peãozinho, pessoal. Parece um peãozinho, não parece? O perfume é muito top. Muito top de verdade. Muito top. Gostei. Gostei do perfume. E o que ele entregou para mim é que esse cheiro gostosinho, um abacaxi mais doce, mas com aqueles fumaçados subindo bem fraquinho, o perfume ficou perfeito. O perfume ficou perfeito. Muito top, muito top, muito top. Eu prefiro ele, eu prefiro ele, do que esses dois caras aqui, tá bom? Eu já falo logo para vocês. Eu prefiro esse na minha pele do que esses dois. Esses perfumes aqui, uma menina falou para mim que eu estava cheirando velho, que eu estava cheirando pessoa mais velha. Agora, esse perfume aqui não, que é compartilhável. Com certeza, as meninas vão elogiar. De verdade, por Deus que está no céu. Porque uma menina que sentiu o meu cheiro falou assim, nossa, você está usando perfume de gente velha. O perfume é muito gostoso e vale a pena conhecer. Fiquem com Deus e até a próxima e uma ótima semana para todos vocês. Fui!